Oi queridos, aqui é a Marcele, médica veterinária da Bichomania, então eu sou dermatologista e eu gostaria de conversar um pouquinho melhor para vocês como preparar o teu pet para uma consulta dermatológica, que muitas vezes a gente tem dúvida, vocês nos trazem essas dúvidas de como trazer o pet para atendimento. Então o que é importante? Não dê banho no seu pet 5 a 7 dias antes da consulta, ele tem que vir sujinho mesmo, não vir com vergonha se ele vir com cheirinho desagradável, é assim mesmo que eu como dermato quero avaliá-lo, essa pele me traz muito mais informações, ela fica muito mais fisiológica se eu avaliar ela mais sujinha, não limpe as orelhinhas do seu pet, é da mesma forma do corpo, eu prefiro essas orelhas mais sujinhas. Se por acaso você tem algum tratamento que está realizando, algum tratamento que já realizou, traga as receitas, traga fatinho do shampoo, todo esse histórico ele é importante para o melhor andamento, para o melhor tratamento do teu pet. Como dermatologista a gente realiza exames de pele, a gente realiza esses exames no consultório, para que? Para o tratamento do teu amor ser voltado ao que ele realmente tem, a gente não fica chutando terapias, a gente faz o tratamento embasado nesses exames. Então, não dê banhos, 5 ou 7 dias sem banhinhos, não limpe as orelhas e traga todo o histórico do seu amor para o atendimento. A gente aguarda vocês aqui na Bicho Mania.